Encontros com Saint Germain. Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno. Encontros com Saint Germain. Ofrecimento Fraternidade Pax Universal, Entidade Metafísica e Livraria Exotérica. Olá, querido ouvinte e amigo da Vibe Mundial. Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro. Eu sou Cléodio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorna à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Estamos em momentos de mudança, transformação. O programa de hoje é um programa especial, com muitas energias de Ganesha, Lorde, da força que remove os obstáculos, abre todos os caminhos, energia de Lácteus, Deusa da abundância, da fortuna, da prosperidade para você. Vamos começar com as lições, né, Bueno? As lições, falando de Paramahansa Yogananda, esse ser de luz, sabedoria plena, amor profundo e poder nas suas decisões e nas manifestações, trazendo o Yoga do Oriente para o Ocidente. Você sabe, nós estamos ainda no capítulo que fala sobre a solidão e o silêncio. E na lição de hoje ele nos diz o seguinte, construa o seu ambiente interno, pratique o silêncio. Eu me lembro da disciplina maravilhosa dos grandes seres, quando nós falávamos e falávamos sempre e eles diziam Voltem-se para o seu castelo interno, voltem-se para o seu castelo interno. Era muito difícil compreender isso, mas agora eu entendo o caminho de paz que nos foi mostrado. Maravilhoso, né? Outro ser que nós seguimos de perto, que criou essa ação e a filosofia da não-violência, Mahatma Gandhi, que levou o seu país à Índia, à independência, junto também ao Paquistão. Mahatma Gandhi, na lição de hoje, nos diz o seguinte, só podemos vencer o adversário com o amor, nunca com o ódio. E é verdade, né? A grande arma realmente é o amor, o amor incondicional, né? Os nossos irmãos índios norte-americanos, através da sua sabedoria, dos seus pensamentos, provérbios, frases, sempre com aquela força que tem no coração, na lição de hoje, nos diz o seguinte, Você deve viver sua vida do início até o fim, pois mais ninguém o pode fazer por si. É o provérbio Hope. Maravilhoso, adoro os índios nativo-americanos, muito fortes e muito especiais, né? Bom, eu quero compartilhar com vocês a programação da Pax nesta semana. Na quarta-feira, dia 20, é feriado, então a Pax vai estar fechada. Na quinta-feira, dia 21, nós temos às 10 da manhã a meditação dos mestres ascensionados. É tudo entrada franca, tá? Um quilo de alimento. Você chega às 10 da manhã e fica até às 4 da tarde. À 1 da tarde tem a energização, depois o poder da oração, mãe maria e o amor, e a meditação pela paz e cura na mãe terra, que é a base do nosso trabalho há 38 anos. No dia 22 de novembro é o dia mundial dos crânios de cristal. Nós temos um crânio de cristal na Pax, o Aqualuz, que está lá com a gente já há alguns anos. E uma vez por mês tem vivência com o Aqualuz, com o nosso profissional Romário Faé. Você veja lá no nosso portal, pax.org.br, ou no nosso Face, Pax Carmem Balesteiro, para estar por dentro das novidades. Então, na sexta-feira, dia 22, às 10 horas da manhã, tem a dança sagrada meditativa, pano e ritmia, depois o yoga do riso, o labirinto da Pax, energização, e celebrando o dia mundial dos crânios de cristal com Romário Faé, França. No dia 22, ele vai estar recebendo as pessoas lá, fazendo essa grande celebração. No dia 23, é dia de Satya Sai Baba. É a energia daquele grande ser que manifesta o vibhuti, que é uma cinza sagrada. Ele mexe assim, mexia, porque agora ele já desencarnou desde 2011, mas ele fazia um movimento com a mão e ele trazia do éter o vibhuti, que é uma cinza sagrada para a cura e para a energia de manifestação. Então, às 9h30 da manhã tem a energização, tem a sala do Mestre Sanjermen, que fica aberta das 10h às 4h. Depois, às 10h da manhã, tem uma vivência com a nossa querida Jane Ribeiro, Maria Madalena e o reencontro com o Sagrado. Logo depois, um ritual de causas impossíveis nas bênçãos de Satya Sai Baba, com a nossa querida Luane Lacerda e a Valquíria Lacerda, com a distribuição do vibhuti, que é essa cinza sagrada do Ashram de Sai Baba lá na Índia. Às 14h, teremos uma apresentação sobre as ferramentas das técnicas de inteligência emocional, com a Rosana Lucili, ela que é especialista e analista comportamental da aula na PUC, é mestrada e doutorada em comportamento humano e está atendendo individualmente em grupos de inteligência emocional lá na Pax. Teremos ainda o benzimento gratuito para crianças às 10h da manhã e a 1h da tarde para adultos. Tem limpeza de pele gratuito também, o dia da beleza Portale, das 10h da manhã até às 4h, tratamento facial e limpeza de pele com argila. E no domingo, dia 24, a Pax vai estar aberta com o imperdível ritual da prosperidade nas bênçãos do Arcanjo Miguel e sua equipe de Anjos e Santos, com a nossa querida Eliana Lara, às 10h da manhã. Tem um kit e o valor do ritual é R$35, é super animado, participe que você vai gostar. E sábado que vem, dia 23, é aniversário do Bueno, né? Bueno que nasceu no mesmo dia de Saibaba. O Bratzel da Croácia também nasceu no mesmo dia. O Bratzel é aquele ser que às vezes a gente compartilha no Face e no Pax News. Ele não fala, mas ele tem energia de... ele fala, é uma pessoa, um ser humano normal, desculpa. Mas a irradiação de cura que ele provê e de bênçãos de transformação é através do silêncio. Ele olha em silêncio, ao vivo, lá da Croácia, geralmente uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, durante sete minutos. E fica tocando uma música e você recebe a bênção e recebe mesmo. Muita gente foi curada. Nós conhecemos o Bratzel quando a gente estava em Washington DC, né, Bueno? Verdade. Em 2011, depois da conferência dos índios nativo-americanos em Carroquia, a Star Knowledge Conference, a conferência dos conhecimentos das estrelas, nós fomos até Washington DC a convite da Bárbara e da Margaret e fomos rezar no Congresso americano e no Senado americano. Só tinha gente andando naqueles carrinhos de golfe, sei lá o quê, um monte de guardas em um lugar assim que as pessoas normais fazem tour no andar de cima. A gente que é anormal ou paranormal, sei lá o quê, fomos rezar, estávamos embaixo. Foi uma experiência incrível. A gente foi rezar no dia que estava fazendo a aprovação do orçamento do ano de 2012. Porque quem rege um país não é só o presidente, é o Conselho da Câmara e do Congresso, é onde aprovam as leis. E chamaram a gente para estar rezando através da energia do bem amado Mestre Sanger May, mas esse é um outro assunto. Aí o Bratzel estava se apresentando em Washington DC e nós fomos conhecê-lo e conhecer a equipe dele. Desde lá a gente tem mantido o contato e em algum momento ele se manifesta aqui no Brasil, né? Se for assim possível, é porque o trabalho dele é todo gratuito. E então a gente sempre pode estar nessa sintonia uma vez por mês ou cada dois meses recebendo as bênçãos. Quer falar alguma coisa sobre Satya Sai Baba, sobre o seu aniversário? Primeira vez que a gente foi para a Índia, 25 anos atrás, foi no dia do seu aniversário, no dia do aniversário do Sai Baba com o grupo da Pax, né? 23 de novembro de 93. Como hoje é dia 16 e a semana que vem é dia 23? Sim, você quer falar na semana que vem. A gente poderia deixar para falar um pouquinho a semana que vem, né? Tá bom, pode falar, that's ok. Hoje a gente poderia falar um pouquinho sobre o... Vamos orar então nas energias de Lakshmi, Deus da prosperidade, da bem-aventurança e da força maior da luz. A gente poderia falar um pouquinho a respeito de Lakshmi e depois um pouquinho a respeito do Ganesha. Claro. E nas orações finais a gente fala um pouquinho sobre a Mãe Maria, né? Claro, sem dúvida nenhuma, boa ideia. Olha, vamos falar então sobre a energia do Diwali, que é o Festival das Ruzes no Oriente, que esse ano vai de 27 de outubro a 27 de novembro. Dura 30 dias, sendo que os cinco primeiros dias são os dias mais fortes. É a energia que reverencia Lakshmi, Deus da prosperidade e da fortuna e da abertura de caminhos. E Ganesha, vamos mostrar, porque geralmente os dois estão juntos, assim, na porta das casas, dos comércios, em todos os locais. Lakshmi traz a beleza, a fertilidade, a abundância, a prosperidade e Ganesha remove os obstáculos, os problemas e aponta as diretrizes. Ganesha também é o Deus da sabedoria, é o Deus que rege os escritores, os comércios, as energias, a mudança e a transformação. Vamos fazer então primeiro a oração de Ganesha, para ele já ir abrindo os caminhos e depois a gente fala um pouquinho sobre a Lakshmi, tá bom? Jaya, Jaya, Jaya Ganesha, Deus Supremo que organiza as nossas vidas, aquele que remove todos os obstáculos de dentro e de fora. Vai à nossa frente abrindo todos os caminhos e deixando para que nós possamos passar por eles sem nenhum obstáculo. Que a nossa carruagem, que é o ego, seja o veículo dos nossos mais nobres desejos, mas nunca governe as nossas escolhas e decisões. Que nossas decisões e escolhas sejam guiadas pela inteligência e sabedoria da nossa divindade superior. Nos dá a força também, para que possamos vencer os nossos inimigos internos e externos. Que é também as nossas sombras, ao se entrelaçar com a luz, nos leve à integridade e à dignidade. Que nos dá também a sapiência, para expressar todos os nossos dons. Também nos dá a boa fortuna em cada uma das nossas jornadas. Nos dá também a abundância, a prosperidade em todos os mundos, seja ele o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Nós que honramos e agradecemos. E assim é e está decretado e selado. Jaya, Jaya, Jaya Ganesha. Amém. Eu quero então falar um pouquinho sobre Lakshmi, a deusa da fortuna, da abundância e da prosperidade. Esse grande ser, que quando reverenciado, nos traz realmente uma grande abertura de manifestações. Lakshmi significa boa sorte para os hindus. Essa palavra é derivada do sânscrito, que se chama Lakshya, que significa fim ou meta. É a deusa da riqueza, da prosperidade material e da prosperidade espiritual. Ela é a deusa do lar da maioria das famílias hindus. Lakshmi é representada por uma mulher bonita, de pele dourada, com quatro mãos, sentada em pé sobre uma flor de lótus, desabrochada, segurando um botão de lótus, que representa a beleza, a pureza e a fertilidade. A flor de lótus é uma flor que nasce no lodo e ela é linda, maravilhosa. Então aqui está a imagem para você, para quem está no vídeo, enxergando aqui Lakshmi sobre a flor de lótus. Oração a Lakshmi, Lakshmi, a deusa da prosperidade, do amor e da abundância. Abramos-nos agora o nosso coração e o nosso lar com muito amor e exuberância, alegria, com muita felicidade, para que possamos recebê-la no nosso templo interno e no templo da nossa morada. Que as suas bênçãos cheguem até nós, trazendo a pureza da flor de lótus, a harmonia nos nossos relacionamentos e prosperidade em tudo e em todos que estão à nossa volta. Que seja executado com fé, entusiasmo e altruísmo. Que o aspecto feminino de Deus Pai, em todas as suas manifestações, nos tragam a intuição, a percepção, a dedicação, a receptividade, para que nós possamos realizar todas as nossas atividades com alegria e felicidade. Que a sua majestosa beleza possa ser refletida em nossos pensamentos, para que nós possamos sentir, falar, ouvir e agir somente com a nossa consciência da nossa presença divina Eu Sou. Que a sua luz possa nos envolver dentro de um campo magnético de abundância, para que nós possamos ter tudo o que for necessário e expandir essa nossa prosperidade para todas aquelas pessoas que amamos e também somos amados. Tudo o que for nos ofertado, nós abençoamos e consagramos para a realização do querido e amado plano divino. Amada Lakshmi, seja bem-vinda à nossa vida e ao nosso lar. Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou. A manifestação de tudo o que nós desejamos nesse instante, hoje, sempre e por toda a eternidade. Namastê. Namastê. Ainda nas energias da bem-amada Mãe Maria, afinal, Lakshmi representa a divindade de todas as forças da face da deusa, né? Energia da iluminação, do poder, da força, do amor incondicional e da intuição. Façamos, então, neste momento, uma oração a esse ser divino, que uma vez foi dito, por que rezar a Mãe Maria, se nós podemos rezar diretamente ao filho? Então, ele nos disse, imagine você e a sua mãe. Se alguém pede alguma coisa à sua mãe e ela lhe pede, você não faz? Acredito que ainda faremos melhor, porque é a nossa Mãe que está pedindo a nós. Essa foi a fala do Mestre Jesus. Então, cada vez que eu me lembro disso, eu recorro à Mãe primeiro. A Mãe Maria, peço a ela, porque eu sei que ela vai pedir ao seu filho. E o seu filho, certamente, com toda certeza, irá atendê-la. Portanto, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todos os seres. Bendito é o fruto da vossa essência, Jesus. Bem-amada, doce Santa Maria, Mãe de todos nós, Eu entrego meu coração e rendo devoção a vós. Que possais libertar meus limites e sofrimentos E revelar-me o que eu devo fazer para curar as minhas ilusões E sempre manter o conceito imaculado para os outros. Bem-amada, Mãe Maria, Mãe de todos nós e do Cristo cósmico. Amém. Amados filhos, na luz do amor incondicional, Estareis aptos a potencializar a chama que determina um novo processo Da vossa devoção a servir a vós mesmos. A luz da chama da paz é a consciência da unidade, Força que reverbera na chama do equilíbrio, Amor incondicional que liberta todos os reinos adormecidos Para que todos possam, e assim, expandir a consciência E manifestar o protótipo maior do poder da iluminação individual E da iluminação planetária. Visualizeis a vossa frente pela terra Transpassado numa grande rosa rubi-dourada Que se expande envolvendo a humanidade Para que a partir da devoção Possais conceber a união com vossas formas evolucionais E vossas formas pensamento Para que na chama da transformação interna Possais reconhecer as grandes dádivas cristalinas Da força que sustenta o poder intuitivo. A luz da intuição é a força que abre todas as vossas energias E abre as potencialidades para as grandes oportunidades vindoras Em nome da decisão em servir a luz da fé. O amor incondicional é a chama e o ápice maior da vossa irradiação de reequilíbrio Para que centrados na força do vosso livre-arbítrio Possais ouvir a chama mestre de um único tempo Onde na luz daquilo que sois E na força que é o poder da transformação Possais assim conceber as irradiações do amor misericórdia Do amor compassivo e da luz do perdão Transmutando o passado Vivenciareis o eterno agora A luz do poder da fé é a chama magnânima do vosso eterno agora Luz que manifesta o sentido da singileza Da humildade, da simplicidade e da pureza da alma Força da inocência da criança e inocência do adulto Irradiações que nascem através da esfera do poder intuitivo E assim transpassam vossas formas evolucionais Através do Altíssimo Para que juntos possais reencontrar o caminho da unidade Através do espírito da bem-aventurança e da graça Em nome da fé A luz do poder supremo de Deus É a irradiação do poder crítico da cocriação Manifestação e iluminação A energia daquilo que sois É o resplandecer e o reflexo dessa unidade Da onipotência do sagrado Que possais então ouvir a canção Mestra do vosso silêncio E mergulhados na chama do espírito Reencontrareis a força que é A energia que reverbera equilíbrio e maestria Na chama da vossa ascensão Visualizeis e aceitai em vossos corações físicos Uma grande rosa rumbi dourada Que se expande e se tornando maior Que vossos corpos e dimensionais Para que o poder da prática devocional Seja uma constante em vossas evoluções Para que através da vossa devoção em fé Possais assim consistentemente Celebrar a vida e manifestar a palavra sagrada Através de Deus Pai e Mãe Na unidade do Espírito Santo Que abençoa, consagra, cura e provee todos os reinos Para que na energia do firmamento Possais continuar descendo Forças que energizam e manifestam O reflexo constante do plano da perfeição A luz do poder de Deus É a chama que enaltece o compromisso da alma A humildade da essência É a força do coração Que precipita todas as irradiações E possibilidades vindouras O chamamento da união De vossas formas evolucionais É a força que celebra A irradiação do amor incondicional Que cada vez mais próximos da sabedoria Possais estar liberto De todas as ilusões Tudo que não mais condiz com este novo tempo E que conscientemente possais abraçar As irradiações das graças Pois este é o momento da grande colheita A todos os seres encarnados Que nas celebrações e nas bênçãos De todas as energias das divindades femininas Através da certeza do caminho Que ancora o divali 2019 Todas as forças e potenciais De um novo tempo de mudanças Possais assim ancorar a vossa vertente cristalina No amor incondicional e no equilíbrio Através da fé Visualizeis todo o vosso coração Transpassado numa grande rosa rubi dourada Para que na luz da bem-aventurança Possais manifestar a chama do vosso potencial Em recriar paradigmas e milagres A cada alvorecer Amor e luz Eu sou o vosso amor Amados filhos Visualizeis no alto de vossa cabeça Uma lente nota que se expande E mover a humanidade A partir da sétima esfera de luz Todos os seres celebrem O poder da chama violeta Através da transmutação Reencontrareis a energia do berço De um novo ciclo Na força que ancora o poder maior Da energia do equilíbrio Manifestareis a força que sustenta a harmonia E ali estareis aptos a celebrar A comunhão do amor incondicional A alquimia da vida é servir a verdade Enaltecer o princípio maior ativo Da vossa consciência crítica em ação E evoluir de acordo com vossos passos conscientes Através de vossas intenções E através de vossas formas pensamento Que são as projeções mentais Visualizareis e manifestareis as forças Que atraem um novo caminho Através do propósito da fé E cada vez mais próximos da consciência de unidade Estareis devotos nas sintonias E estareis cada vez mais direcionados A servir a chama do vosso coração de luz Nesse momento de mudança Escolha através das bênçãos e das unidades femininas E na força que antecede a irradiação do firmamento Através da luz maior doação de graças Que possais reconhecer a grande chama Que potencializa o amor e a liberdade plena Força que traz o reequilíbrio e o caminho do meio No discernimento da vossa sabedoria E da união de vossas formas evolucionais Em nome da vitória e do equilíbrio Na energia que enaltece o compromisso único Da força que prevalece Em nome da maestria e da ascensão Visualizeis à vossa frente o Perno Terra Na chama verde da cura Dourada de uma nova consciência Durante a transmitação e branco da paz Para que todos os seres celebrem a vida E comunguem os preceitos maiores da bem-aventurança Que possais elevar as vossas mãos para o alto Neste momento Em nome e no pleno de todos os seres Se atingam os vossos chakras das mãos Para que possais abençoar e curar E conceber através da fé O alicerce do livre-arbítrio Renunciar às energias do passado E assim ponderar através da luz do eterno agora A irradiação que traz a serenidade mental Pois através da mente plácida Reinstaurareis o equilíbrio necessário Para que possais atingir e atrair A força da vossa magnitude Na abundância e no amor Na perfeição e no equilíbrio Através da fé Amados filhos Que nesse momento de mudança As escolhas conscientes Possais protagonizar Uma nova força motriz Como pilares e pontes Que unem reinos Que possais professar O direcionamento da vossa espiritualidade Através do exemplo vivo Em nome da luz Que possais colocar A vossa mão direita Para os vossos corações E a mão esquerda Acima da vossa mão direita Em nome e no pleno de todos os seres Se atingirmos a vossa sagrada chamatria Em vossos corações Na prensa do Pai Filho e Espírito Santo em vós Para que no poder do livre arbítrio Possais estar liberto De tudo que não mais condiz Com este novo tempo de paz E para que através Da força do eterno agora Possais reavivar Vossas energias Moléculas, células e átomos Para que juntos Possais brindar a vida Na recriação da chama Da expansão da consciência Em nome da virtude maior Da vitória na ascensão Que através de vossas formas Pensamento Possais visualizar e vislumbrar Perfeição e abundância Saúde e autocura Trinitude e resturação De vossos corpos Físico, mental e emocional E no vosso corpo biológico Vossas células, moléculas, átomos Estruturas, órgãos e ligamentos Para que se cumpra em vós O processo iniciático Da iluminação individual e planetária Retiramos neste momento Meios da grande Que fazemos o coração Derramando os vossos pensos Paz, amor e harmonia E que na sintonia Daquilo que sois Possais continuares Reconhecendo as grandes oportunidades Vindoras em nome da fé Amor e luz Eu sou o San Germain Encontros com San Germain Um programa apresentado por Carmen Balesteiro E Cléodio Bueno Encontros com San Germain Ofrecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica E Livraria Exotérica Profeta 2 2 2 2 2 1 3 2 2